E aí, o homem falava assim, pra ensinar O vovó tava chegando no Piauí, aí falava assim Minha vó só ligava, no celular, pra não gastar os créditos dela Pá, 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 pá Falei, o vovó tá aqui dentro da linha Pá, 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 pá Tava ali, não tem pinta, Zé O vovó chegava no Piauí Aí eu falei, o que que é Pá, 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 pá Não entendi, né Aí, um dia eu fui perguntar pra mim Mamãe dica, pô, 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 pá Eu não gastou os créditos aí Aí, mamãe fazia o palco Pó, pô, 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 pô Pode fazer o cafezinho? Pode, pode botar o pô, 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 pô Pode pô, 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 pô E te ligar no celular, não pode Mas sabe o que o pô botando a rovagem na alceira? Não, não é, não é, não é, não é dialeto Não é, é dialeto Pensa uma palavra É isso, tá em nós Tá em nós É só o peso das rodadas que retira É só o peso Isso é alto pra A gente pegou o alto, mas a gente furou E se ficou ruim, se a gente não dança Mas se ficou bom Salta o esquerdo, vai Olha só Olha só Tô gostando demais, Zé Diz aí, o peso da palavra diga, explica, o peso da palavra diga, a palavra da barata diga, a palavra diga, o peso da 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 palavra diga, o Nada pra quem desperdiçou Divisor pra quem tem mundo, pouco pra quem tem nada Salário pra quem vigia de queijo e não dançada Calma pra quem controla, plebe como pagada Múltiplo pra quem é bom, estima pra miserada Aprezo pra quem se estenda, leveza da palavra é bom Aprezo pra quem espera a presença do sonhador Sondido de rena no rosto de reconheção E a palavra vai acabar a dia mais forte que eu A palavra vem na maceca completa A palavra dica como chau é de uma meta A palavra que enxaga o alvo, acerta A faca puerto A recta puerto A諸-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A outright a hexa puerto A bacana pucesso A fermada puerto A luta puerto A conf這些 A atmosfera Aничistra A sol O cracked Lily O Magna O Ro O do A boca no chão me apaga Mandamento que te ama tirou o cantar Na bagunha, no DJ e seteira Nossa velha skada lusa e no brasileira Canteia em comida, chameirão pra tudo ver Que eu ganho na sua canjeira E vale o também Palavra que eles me ocorrem como para Em todos os sonhos, sonho e rar e a criação Palavra que eu falo, fé na pele, grato Passa o que morrer numa canção Palavra a folha e beia, chão de cama, hal O meu namoro no nosso mesmo pecado O grito que pode arroz, se nós vamos brincar O risco do grito, se ainda nem quer Que nem a vida vai à rua, vai acabar isso É toda boca, uma palavra, uma palavra, um sol Quem vive, vive, entra em mim, todo o grito Em toda a coberta, não pode até sair do tom Para a calada, para a terra de ninguém Para a velha, para a luta que se anuncia Se o bem parece mal, não parece o meu Eu vou brincando pela fome, que jamais está tia Para a velha, para a ché, é o completo Para a vida com saudade, para de pensar no algo Acerta, para a vida com verdade Falada, a vida acerta, para a vida com saudade O, aperta, para de pensar no algo Acerta, para a vida com verdade Palavra C.A.I.C.O.C. Palavra fonte, fonte, fonte de energia Palavra do chacate, ou se a pás fria Brasão com pedro e palavra irradia Por exemplo, na letra do alfabeto, na periferia A dança retorna, desperta, maldece, saldece É pra espirinha, como o poeta se diverte O peso da palavra quando sobe na balança Tá alto, pesada, que o pesamento alcança Salve a poesia, mas tem a palavra o meu Salve, irmãos do rap do Alírico Melo Risco, poesia, canção, sing-pom Pique, volta e busca, vou pro lar Salve, irmãos Palavra, chuva, cês, eu vejo percorrido Palavra de lá pra cá, não tem sentido Eu digo, eu digo, arrecada, colorindo a bolsa Que eu sinto em mim, tô preparado, nos traga o meu pé Palavra vem na hora certa Palavra atenta com saudade Palavra de quem sabe é o alto 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 Boa salva de palmas pra vocês, velho. Boa salva de palmas pra quem está gostado. Boa salva de palmas aqui pra DJ Marona. Diretamente do Carvão, do Garrondes. Boa salva de palmas pra esse mal viver, pra essa festa bacana, pra todo mundo que está aqui. Então é isso aí. Boa salva de palmas pro Victor Vitroa. Olha só, a gente sabe que vai deixar saudade, mas a gente vai, aqui a celebração da música, ela vai ter esse espaço. Espero que vocês, que vão dever ter, que assistam quem abre mamãe, da Sebastiana. E vão dever ter bastante estudado nas escolas. O Brasil do MP teve uma universidade, eu fiz agora uma universidade com o professor Bernardo Boff, uma abertura do ano antigo da UNB, com o Edu Linguino. Brasil do MP de agir na periferia, me fizeram, agora, ter a satisfação de encontrar o professor do Aventura Santos, que é um dos grandes pensadores mundiais. E ele me convidou pra ir até o ministrado de Boíba, e eu falei, mas eu quero ir lá no Valete, mas quebrado, o Santequide já era. E olha, muito louco, pra mim, é até difícil. Eu falei, eu vou gastar mais um pouco de ganho, eu vou a Portugal, mas por minha conta eu vou pisar primeiro em Cabo Verde. Eu quero pisar em Sorte, em Campo Verde, pisar em só o Português, sempre me desculpe. Aí que eu sou joado, aí que eu sou complicado. Porque eu admito até, e entendo que os professores têm que entender, eu sei que eles entendem, o ser os reporrogueses das nossas vidas. O ser os portugueses, na concordância verbal, urinal, o verbo transitivo, o verbo intransitivo, nas subordinativas, nas adversativas, nas fricantes, nos fricantes também, nos dançantes. A Deigo já trouxe na cara. Gente, a noite promete, hein? A noite promete. Ô, tira o verbo, velho. Esse cara é tudo malandro. Todo o óleo, tá vendo? E aí, eu até admito os nossos erros no português, mas os erros no português são muito complicados para nós. Não digo nada do povo português. Esses são respeitados. Mas esse, tudo o que aconteceu, falou. Nós somos arrancados. Nós somos arrancados. Nós somos arrancados. Vocês sabem quantos naufragados vai chegar aqui? Vocês imaginam as histórias? Vamos respeitar a luz, a luz primária de nós. A gente está contradizendo ela. É preciso ter uma tática. E a nossa é uma África tática. Se a guerra é fria, não aquece ela. Guerra preta, estratégia de loucórdoba. Tática, 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 tática. Chega aí, chega aí nós. A briga tática. Malavulga, moça mágica. E essa forte falência da neurática estática. A rede de inteligência, o nascente da contracorrente, a verdade é bendita. Onde o senhor vai retor? A vontade política. Onde o senhor vai retor? A verdade é que vai retor? A mulher é perna fundamental da raça humana Cada 4 anos da consciência escolhida Ela é melhor na terra de cana Se a vida de ele não é difícil A balança não chama a direção Se sempre me der o compromisso O fim disso será a lei não Acorrente, me empreite, me liberto Deixe a perna, me vença e me ver Que no outro uma coisa assim, não acerta Liberta, se liga a cabeça A feira da de cara, as prazeres se ocupe seu posto Siga em frente, não se renda o desnosco Na lágrima que estoure, saluda o teu risco Siga o teu paladar, que ele te quer o teu foco A criança não diga, que a tira seja o Não devia a lembrança, a função do teu quadro O primeiro homem deve estar me ouço Foi no dia da pele, que pregasse meu corpo a sabores Sedimentaram nossas relações humanas Quanto mais perto as coisas, laços nossos apertamos Não fuja, não forra, não se prende, não sobra Rebelde, reforça, não tem coragem Vida, sério, futuro, remanar Passado em cima, contato, liberdade Desenquecimento, cabalha da saliva Diz Outro clima Outro clima Eu, homem, filho, fico de baixa marinha Eu, primeiro, eu, primeiro Eu, primeiro, eu, primeiro, eu, sou soberano Sou soberano, sou afegano Vida de negra é difícil Fala só pra lucharar a direção Se sempre é um compromisso O fim disso será a lei Vá com a mente, nem frente, nem de guerra Deixa a merda, me frente, vem, vem Que no mundo uma coisa assim Eu vou sentar, liberdade Vida de negra é difícil Fala só pra lucharar a direção Se sempre é um compromisso O fim disso será a lei Vá com a mente, nem frente, nem de guerra Nem de guerra, me frente, vem, vem Se entender que no mundo uma coisa assim Eu vou sentar, liberdade Se finge, eu quero saber Boa salva de palmas, rapaziada E se chama lá Se chama lá E pedem um salva Espírito soube, pará Obrigada Aplausos Aplausos Obrigado.